Música Fala rapaziada do canal Pelikoffstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 aí, como de costume Os jogadores são Naruto vs Ball Z, FT de altíssimo nível, mais uma vez aí, Taiwan vs Japão Esses dois países aí que tem uma rivalidade muito grande, né? E esses são dois dos jogadores mais fortes aí, tanto do Japão como de Taiwan Então, é isso aí, vamos aí, mais um vídeo, aprender com esses grandes monstros A gente vê aí que o Naruto começou com o Kakasumi, nem mereceu o trio oficial Os jogadores do Japão não tem o costume de alterar muito o trio Ball Z jogando com o Yuri, Andy e Chris, né? O Ball Z que também é um jogador que não altera tanto o trio É um personagem ou outro ali, né? Enfim, vai ser uma luta muito difícil A luta desses dois aí, normalmente é sempre muito apertada, muito disputada A gente vê aí que logo no primeiro round está sendo disputadíssima O Naruto começou errando um Horyuki ali, né? Na minha opinião, cara, o Naruto é um dos jogadores que tem os melhores Horyukes Um dos melhores Raramente ele erra um Horyuki, cara De 10 ele erra um ou dois ali no máximo, né? Então, ele tem uma visão incrível E outra coisa que eu admiro é que ele tem uma visão boa com o Horyuki forte Se você analisar, ele faz mais o Horyuki forte do que o Horyuki fraco E a gente sabe que o Horyuki forte é bem mais arriscado do que você fazer do que o fraco Porque se você errar, a punição é certa Olha só, bela punição aí pra cima do Andy Colocando Ball Z ali no canto de tela Agora o K com menos de 50% do HP Ainda assim, continua punindo severamente o Andy Que já está com 50% do Life É isso aí, finalmente ele conseguiu tirar o K Deu bastante trabalho ali O Naruto, cara, é um jogador que, meu Deve ser muito difícil jogar contra ele, né? Todos os caras que enfrentam ele aí, cara O trio dele é muito forte, cara É Kazumi Kai Nameless, né? É um trio fortíssimo Olha só esse combo do Andy Combo clássico aí de 3 barras Olha a quantidade de HP que tirou ali Muito dano, né? Esse combo do Andy tira E o Ball Z virando o jogo, hein? Olha só, Kazumi já com menos de 50% do Life Posicionamento incrível aí do Ball Z agora E conseguiu finalizar Cara, os jogadores asiáticos, né? Principalmente os jogadores de Taiwan Eles não têm dificuldade contra a Kazumi, cara Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande Contra esse boneco, né? Sempre que a gente enfrenta um jogador Que joga bem de Kazumi Dá bastante trabalho pra enfrentar Mas eu vi que os asiáticos Eles já conseguiram, né? Pegar o jogo dela Tá certo que Aqui no Brasil é tudo muito novo ainda, né? O jogo tá sendo jogado aí praticamente há um ano Já lá na Ásia os caras jogam desde 2013 2012, né? Então É normal A experiência dos caras com o jogo É muito maior do que os brasileiros Os brasileiros ainda estão aprendendo muita coisa ainda E esse é um dos grandes obstáculos aí da gente É aprender a enfrentar a Kazumi, né? Que é um personagem muito forte Um personagem muito polêmico aqui E é um fato, né? De que ela é muito difícil de enfrentar Então Às vezes você joga contra um cara Que ele nem sabe jogar muito com ela Mas ainda assim dá muito trabalho Porque o personagem em si é muito forte E aí se você pega um cara que domina o personagem Então Meu Deus do céu Aí é que a situação fica mais difícil ainda Olha só Belo combo do Chris Pressão ferrenha pra cima do Nameless E o Balzi consegue finalizar Completando sua primeira ficha 1x0 E é isso aí, galera Você que tá vendo o vídeo Aproveita que a gente tá no começo Já deixa aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito E no final do vídeo Comenta aí o que você achou Como eu estava falando antes Cara Acho que um dos jogadores aí Que mais dá trabalho pros caras É o Naruto Né? Porque o Naruto é um jogador muito forte Né? De natureza Eu acho que se ele jogasse com qualquer boneco Ele ia ser muito forte Porque O posicionamento dele é muito bom É um jogador muito inteligente Né? É um top player aí E o trio dele, cara Também é muito forte Kazumi, Kai e Nameless São três personagens aqui Que Olha, eu vou falar pra você Dá trabalho, hein? Eu não sei Não sei dos três aí Qual que é pior, cara De você enfrentar Né? São bonecos muito fortes Kazumi, Kai e Nameless Então assim O Nameless Ele Ele entra com combo muito fácil Né? O Nameless é um personagem que ele Meu Qualquer coisinha ele encaixa combo, né? Então E o combo dele de duas barras Tira muito HP Né? A Kazumi Ela tira muito dano Sem a necessidade de usar barras Né? E o Kai, cara É o personagem mais completo Na minha opinião Aqui nesse jogo Né? Então Por esse motivo Eu acredito que o Naruto É um dos jogadores aí Mais difíceis De se enfrentar Né? A galera deve ter muito trabalho Pra jogar contra ele Tem que ter muita concentração Muita paciência E olha só Balzir jogando muito bem aí Com a Yuri Olha só esse combo estourado Meus amigos Lindíssimo combo do Balzir aí Finalizou com o HSDM Esse HSDM Que é um dos melhores aí Um dos mais tops aí Dessa Coffee, né? E assim o Balzir vai levando aí De três por um, hein? Será que a gente vai ter um strike Agora de Yuri? Olha só Naruto sofrendo aí Pra atirar a Yuri Né? Ah Tá tendo muita dificuldade aí Olha isso, cara Conseguiu ainda Continuar o combo ali mesmo Naquela distância Belo aproveitamento De counter ali Yuri com menos de 50% Do life E finalmente O Naruto consegue Tirar a Yuri A Yuri que também Não é um personagem Muito utilizado aqui O único jogador que joga com ela Praticamente aqui É o Balzir mesmo Nicolai também tem uma Yuri Muito forte Mas a Yuri Na Coffee Clássica Eu vejo bem mais Ela sendo utilizada Bem mais Do que na Coffee 2002 O M, né? Sendo que aqui Ela tá até melhor Eu acredito Olha aí, ó Vai fazer o combo Combo clássico De duas barras E ele finaliza Isso é o difícil De jogar contra o Nameless É isso aí O cara com um combo De duas barras ali Levou o personagem Tranquilo, ó Já igualou a situação, ó Tava totalmente favorável Pro Balzir E o Naruto já igualou Se encaixar um combo aí Já era Ele vira o jogo Olha só que vacilo Do Balzir Tomou aquele combo Clássico E mais uma vez aí O Naruto finaliza Com o DM A situação agora Do Balzir Ficou complicada Olha, se ele Eu achei que ele ia Tentar fazer o infinito Ali, né? Prefiro não arriscar Olha isso Conseguiu agarrar Na moral, galera Que virada foi essa Aí agora do Balzir Por pouco Ele não perde ali ainda Ia ser um 3x1 Reverso ali Do Nameless Né? Enfim Balzir completando Mais um ponto 2x0 E é isso aí Se distanciando Pra duas fichas De diferença aí Logo de cara Ainda assim A FT tá muito difícil Muito disputada Olha só Esse golpe da Yuri É maravilhoso Né? É um golpe muito bom Tem uma prioridade Muito grande Ela meio que faz O golpe esquivando Né? Então O golpe fica muito bom Não é pra menos Que alguns jogadores Que vão jogar com ela Né? Acabam abusando Bastante do golpe Porque É um golpe Que tem muita prioridade Né? Olha só Naruto colocou No canto de tela Yuri comendo 50% de 50% Do life A situação do Balzir Vai ficando complicada Nossa Olha a velocidade Que ele aproveitou Esse counter aí Agora né? Velocidade da luz Ali Nem eu achei Que ia pegar Esse counter Bela punição Agora a gente Agora a gente tem aí Kazumi vs Andy Naruto no seu primeiro personagem Balzir já está no segundo Ambos os jogadores aí Agora fazendo aquele jogo De meio de tela E o Balzir Não quis nem saber Gastou as barras E é isso aí Meu querido Como eu sempre falo pra você Meu Kazumi é um boneco Que faça o que você tiver Que fazer Pra tirar logo ela Porque não é um boneco Que vale a pena você brincar Cara é um boneco muito perigoso Então meu Esquece Contra esse boneco aí Não tem essa De ficar economizando barra Né? Se você tiver a oportunidade Cara de encaixar um combo Faça o combo Finaliza É um boneco que meu Bastou um vacilo Pra você perder ali 50% do life Né? Sem ela Sem ela gastar nenhuma barra Tá? Então Ainda tem esse detalhe aí Então cara Não brinque com a Kazumi Né? Finalize o quanto antes Vamos agora no seu segundo personagem A gente tem aí Em diversos K Naruto com 4 barras Bauzinho está com 2 Está na desvantagem aí Né? Já com menos de 50% Do life Belo Roryuk Ali Mais uma vez Ele faz o Roryuk Como eu falei pra vocês O Naruto Né? O jogador que tem Um dos melhores Roryukes Aí na minha opinião O Roryuk do cara É sensacional O cara não erra Praticamente nenhum Olha só Colocou o Chris No canto de tela O Bauzinho Ganou ele Certo Mas não conseguiu punir Depois Olha aí O Kaku Menos de 50% Do HP Ainda assim O Naruto punindo Tentando tirar o máximo De life possível Olha só Bela finalização O Chris Que também é um personagem Que ficou muito melhor aqui Né? Inclusive os combos dele aqui Tiram muito life Tiram muito HP Então O Chris ficou sensacional Aqui cara Muito bom mesmo Um personagem ali Que eles deram um upgrade Muito bom Olha só Na moral galera Que velocidade Pra iniciar o combo E ele finaliza Com o DM Se não errar Vai vir o SDM Lindíssimo Olha a quantidade De HP Que esse combo tirou Deixando o Bauzinho Aí numa situação Complicadíssima Está agora na alma E ele vem pra cima Não desiste Tentou agarrar ali Porém o Naruto Tava muito esperto Preveu ali o agarrão Previu né O agarrão E Conseguiu escapar E é isso aí Finalmente aí O Naruto Completando sua primeira ficha 2x1 Diminuindo aí O placar Pra uma ficha De diferença E mais uma vez Yuri vs Kazumi Ambos os jogadores Mantendo o mesmo trio Mantendo a mesma ordem Afinal de contas Está sendo uma luta Muito disputada Yuri vs Kazumi Também Não há necessidades De De alterar o trio Né Olha só Pressão Kakazumi Yuri com menos De 50% Do life A defesa Dela também Está ficando 100 já Olha só Colocou no canto De tela Não teve jeito Ficou sem defesa Está sem barras Olha só Olha como ele saiu Do canto Galera E aplicou ali O chain combo Pra cima da Kazumi Que agora ficou Literalmente na alma E acabou trombando Aí a gente tem Um draw game Luta muito difícil Os dois jogadores Conseguindo Extrair o máximo Dos seus personagens E agora Kak vs End Balzi já começa Fazendo um combo Lindíssimo Belo Chain combo Do Kak Levou pro canto De tela E a pressão Continua Pra cima Do End Pressão Continua Conseguiu Encaixar o combo E ele finaliza Com o Horyuki Mais uma vez Um combo clássico Finalizou Não teve Tantas dificuldades É isso aí Bela finalização Nemeles com 4 barras O End Com 2 Esse Nemeles com 4 barras É perigosíssimo Olha só Tentou fazer o overhead O Naruto Não conseguiu Ali encaixar o combo Era a chance Olha só A distância que ele fez Esse combo do End Galera Na moral O problema do End É que no meio de tela Ele fica meio Meio que sem opções Ali né Não tem muito o que fazer O combo dele O ideal mesmo É no canto de tela Né Olha isso Meus amigos O Naruto Não quis nem saber Fez o combo Bela finalização O Balzi Tomou um prejuízo Em dobro ali né Acabou perdendo Acabou perdendo a barra E ainda perdendo o boneco O que agora Deixa a situação pra ele Bem complicada E bem perigosa Né Precisa tomar muito cuidado Porque um combo desse Nemeles aí Vai virar o jogo Olha só Fez o Horyuki errado Aí não Naruto É um dos jogadores aí Que quase não erra Horyuki Mas sempre tem Uma vez ou outra aí Que ele não consegue acertar Também não dá pra acertar Todos né Acabou errando ali O Horyuki Esse erro custou muito caro E assim o Balzi Completando sua terceira Ficha 3x1 Se distanciando aí Agora no placar Pra Duas fichas De diferença Galera É você que tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Já deixa aquele like Não se esquece de comentar aí O que você achou Olha só Conseguiu agarrar no alto Bela punição aí Agora com a Com a Yuri Kazumi com menos de 50% do HP Olha isso galera O cara não erra Uma aproveita tudo ali né Pegou um soquinho da Yuri O Balzi já tá fazendo Horyuki né E é isso aí Agora a gente tem aí Ka versus Yuri Naruto no seu segundo personagem Balzi no primeiro Está com 100% do HP O que deixa a ficha Totalmente favorável pra ele Olha só o pulo neutro Colocou no canto de tela Balzi consegue sair do canto Errou o golpe ali do Ka O Ka também é um personagem Cara Que você tem que tomar muito cuidado Ao ficar no canto de tela Né Ele coloca pressão muito fácil Cara Então É um boneco aí que É quase igual a Hinako Né Você tem que tentar de todo jeito Não deixar ele colocar você no canto Porque os combos do Ka No canto de tela Tiram mais life né Porque ele consegue jogar você pro alto Então Acaba tirando muito mais HP Olha isso Aplicou ali o Horyuki forte Bela finalização Ainda assim A Yuri tirou uma quantidade de HP ali Até que considerável né Tirou bastante life E é isso Agora a gente tem aí Ka versus End Ambos no seu segundo personagem Naruto com quase 50% ali do HP Olha só Belo combo estourado E mais uma vez Cara Eu honestamente Não sei se tá compensando Ele fazer esse combo Ele tá gastando duas barras ali né Só que assim O combo estourado Normalmente Na maioria deles O que O que Faz o combo ser eficaz É o O especial no final Né Então Normalmente Quando você faz um combo estourado Aí não Não Finaliza Não consegue fazer o especial no final Não vale muito a pena Né Alguns personagens aí Até que vale O combo tira bastante HP Mas A conclusão do combo estourado ali Tem que ser o DM Cara Então Eu não sei se tá compensando aí O Balzi fazer Mas Jogadores asiáticos Né Tudo que eles fazem Tem um motivo Tem um porquê Né Então Pra ele tá fazendo esse combo aí É que pra ele tá compensando Né Mas Eu acho que eu optaria ali Por fazer um combo normal mesmo Né E guardar as barras Enfim Agora os dois estão no seu último Nameless vs Chris Nameless com 5 barras Galera Olha só o perigo Balzi tentou colocar no canto de tela Naruto só esperando uma brecha Esperando uma chance Pra entrar com o combo A situação vai ficando complicado Nameless com menos de 50% do life Ele vai pra cima Olha só o perigo E o Balzi tomando muito cuidado ali Tentando também encaixar o seu combo Né Mas tá difícil Olha isso Bela punição ali Fez o CID Situação complicada E o Naruto tentando achar uma brecha Levou pro canto de tela Na moral galera Olha só essa sessão de CIDs ali Um atrás do outro Tirando muito life do Chris Olha isso No finalzinho Ele conseguiu o que ele queria Encaixou o combo E mais um ponto pro Naruto Completando sua segunda ficha 3x2 Diminuindo aí agora o placar Pra uma ficha de diferença É isso aí É o que eu falei pra vocês Isso é enfrentar o Nameless Bastou um trisco ali Você viu né O Nameless triscou ali E conseguiu virar Né Então É um personagem que Assim como a Kazumi Cara Você tem que ter A tensão triplicada Né Tem que tomar muito cuidado Principalmente quando o cara Tem muitas barras Né De duas barras pra lá Sua tensão Ela tem que ser É Dobrada Triplicada Olha só Bela punição da Kazumi Combo clássico né Tirou uma quantidade De HP muito alto Ali do Da Yuri Olha só Colocou no canto de tela Ainda assim né O Balzi vai Se movimentando certinho Aí ó Tirando muito Life Olha isso Dava pra ter feito A virada ali Conseguiu ainda virar né Era só ele ter feito Ali o soco O Horyuki Mas deu tudo certo Conseguiu finalizar E agora a gente tem aí K versus Yuri Que recuperação incrível Ali agora do Do nosso amigo Balzi Né Jogou muito bem Aí não Tava muito longe ali né Ah Como esse golpe Ele tem muita prioridade né Os caras arriscam ali Mas dessa vez Não deu certo Levou aí de perfect Ambos agora No seu segundo Galera que tá vendo o vídeo Ainda não deixou o like Galera deixa o like Pelo amor de Deus Deixa esse like A gente precisa Da ajuda de vocês E olha só Como lindíssimo Do Andy Na moral Galera Olha a quantidade De HP Cerca de 85% Ali do life Um combo de 3 barras Ali aquele combo clássico Aquele combo no estilo Balzi É isso aí Conseguiu finalizar Esse combo do Andy ali Foi a deixa né Foi o que complicou muito ali A vida do Do K né Como Fez um estrago Fez um estrago ali No life Logo no início Do round E agora o Naruto Vem pra cima hein Está com 4 barras Mais uma vez Olha aí Bela punição Fez o cross up Não conseguiu Continuar o combo Balzi Balzi Tá certo E perdeu aí As suas barras Olha só Aproveitou muito bem Ali o counter Olha aí O Balzi Tomando muito cuidado Uma brecha E um vacilo Ele vai tomar combo Quase Que o Naruto Encaixa ali O combo Bela punição Com o Chris Levou pro canto de tela Naruto fica numa situação Complicadíssima Arrisca um especial ali E O Balzi consegue finalizar Completando sua quarta ficha 4x2 Mais uma vez aí Se distanciando no placar Pra duas fichas De diferença É isso aí Que FT meus amigos Na moral FT de altíssimo nível Como eu falei pra vocês A luta Entre Balzi E Naruto Cara É uma luta muito difícil Uma luta muito disputada Sempre foi Né São dois Jogadores aí Sensacionais De um lado Você tem Um dos melhores aí De Taiwan E de outro lado Um dos melhores Do Japão Olha só Colocou a Yuri No canto Tentou enganar ali O Balzi Não caiu ali No No macete Kazumi com menos de 50% Do life Mais uma vez A Yuri dando bastante trabalho Pra Kazumi O Balzi consegue finalizar É isso aí Bela finalização Jogou muito bem Conseguiu levar a Kazumi Sem perder Tanto HP O que deixa a Ficha Agora favorável Pro Balzi Vamos ver Precisa tirar Bastante dano aí Agora do Ka Com a Yuri Olha só Fez o Shain Combo Tentou levar pro canto De tela E olha a distância Que esse Horyuki Puxou ali Uma distância Muito grande Né Acabou puxando ali O boneco Belo Shain Combo Do Ka Olha só Na moral Galera Que finalização Realmente incrível Aí agora Da Yuri Né Balzi jogando muito bem Cara Deu muito trabalho Aí agora pro Pro Naruto Né O Balzi Tá levando aí De 3 por 1 Olha só Aplicou ali O Horyuki Yuri agora comendo De 50% Do life Mas Já fez aí Um trabalho excelente Né A Yuri já fez aí A sua parte Jogou muito bem Cara Jogou muito bem mesmo Fez mais do que A sua parte Na verdade Conseguiu levar Dois bonecos Ali Deixou bastante Barras aí Pro End Vamos ver se o Balzi Consegue finalizar Consegue levar Essa ficha Se levar Vai completar Sua quinta Olha só Um especial Na cara Do End Ali Novamente Os dois jogadores Vão pro meio De tela É A situação O Placar O Placar Galera Pra 3 Fichas De Diferença Se distanciou Muito No placar Vai ser Difícil Agora pro Naruto Conseguir acompanhar Pra ele conseguir Chegar nesse placar Vai ser um pouco Difícil Olha só Mais uma vez Fez o combo Do Ka Esse combo É sensacional Olha só O Shine Combo Colocou a Yuri No canto de tela O Naruto Agora fazendo alterações No trio Na ordem do trio Colocou o Ka Em primeiro Ele viu ali Que a Kazumi Não tá conseguindo Colocar jogo Pra cima da Yuri Alterou Colocou o Ka Vamos ver Se essa mudança Vai resultar Em alguma coisa Parece que já está Resultando A gente viu Que a luta Tá sendo muito difícil Muito disputada E é isso aí Conseguiu finalizar A alteração Teve sucesso Como eu sempre falo Coffee é um jogo Que as vezes Um boneco Que você altera Ou a ordem Do trio ali Acaba fazendo Muita diferença Então Sensacional Essa alteração É meus amigos Esse Ka Deu trabalho Agora pro Bauzi O Ka Deu muito trabalho Na verdade Perdeu muito Life Tomou muito dano E é isso aí Agora ambos Estão no seu segundo Porém a gente vê Que o Naruto Está na vantagem Porque o Bauzi Também já está No segundo personagem Só que com menos De 50% do HP E olha isso Conseguiu escapar De todos os golpes Da Kazumi Mantendo ela aí No canto de tela E a pressão Continua Olha só Punição severa Tentando recuperar Ali o dano Tentando recuperar O prejuízo E olha isso Não é que ele Está conseguindo Cara Que virada Lindíssima Foi essa aí Agora A recuperação Incrível aí Do nosso amigo Bauzi Se recuperou Muito bem Olha só Na moral Galera Aquele combo clássico Ali do End Bela finalização E é isso aí Finalização Espetacular Tirou muito life Muito life Do Nameless Possibilitando Ele agora De completar Sua sexta ficha Olha só Combo lindíssimo Fez o Horyuki Ele finaliza Com o DM Bela finalização Olha isso Galera Que virada Foi essa De Nameless Mais uma vez Como eu falei Para vocês Este é o grande Problema de você Enfrentar o Nameless Porque Basta um vacilo Para ele Virar o jogo E é isso aí Bela Virada Ali agora Do Naruto Eu achei que o Bauzi Ia completar Sua sexta ficha Mas não conseguiu Não foi o que aconteceu E assim O Naruto Completando sua terceira Ficha Cinco a três Diminuindo o placar Agora para Duas fichas De diferença Olha só Belo O Horyuki Agora do K Essa mudança Que o Naruto Fez Ela foi muito eficaz Ele está conseguindo Jogar bem melhor Contra a Yuri Com o K Do que com a Kazumi Dessa vez Ele levou quase De perfect Olha só A distância Que estava Conseguiu ainda Fazer o DM Tentou fazer O Shine Combo Ali Não deu certo O End Com menos de 50% Do Life É isso aí Bela finalização Finalizou muito bem Cara Naruto vai levando Agora de 3 por 1 Será que a gente Vai ter um Strike Agora de K Um Strike E assim o Naruto Indo para sua quarta ficha Belo Shine Combo Do K Mais uma vez Está com 3 barras A situação do Baluzi Ficou agora Muito complicada Eu tenho certeza Que ele fez o Horyuki Ali Só que saiu especial Sem querer Não faz sentido O cara fazer especial Ali Então com certeza Foi o Foi o Horyuki Acontece né De você fazer o Horyuki Às vezes E sai o especial Isso é algo normal Olha só Belo Combo do K Tentou colocar o Chris No canto E o Baluzi Foi forçado Foi forçado ali A fazer o combo Cancelando com o especial Não teve jeito Ele tinha que fazer Ali o especial Porque Porque senão Não ia conseguir Finalizar Olha só O Chris O nível Nível dessa FT Galera Da moral FT Lindíssima FT De altíssimo Nível Uma ficha de diferença Para o Baluzi Para o Naruto Empatar o jogo Galera Estamos na metade Do vídeo Na metade da FT Você que não deixou O like ainda Esse é o momento Olha só O Naruto Acabou errando Ali o Horyuki E esse erro Foi fatal Ali para ele Acabou tomando Uma punição Ali Muito forte Ali da Yuri Mais uma vez Olha só Finalizou com o especial Olha o macete Para manter a Yuri No canto Olha aí Colocou a Yuri No canto de tela E a pressão Vem com K É Ele colocou a Yuri No canto ali Ele pensou assim Bom Eu vou colocar a Yuri No canto de tela Porque aí Ou ele conseguia punir Ou o Baluzi Gastava a barra Que ele tinha Então Essa foi a intenção Ali dele De colocar no canto De tela Forçar o adversário Ali a gastar A sua barra Mas o Baluzi Não gastou É O K Agora Meu O cara Colocou um jogo De K Que está difícil Para o Baluzi Vocês veem ali Que uma mudança Que ele fez Na alteração Na ordem do trio Olha a diferença Que está fazendo Fazendo total Diferença Olha só O Baluzi Não quis nem saber Fez o combo Gastou a barra E Por que Que ele não finalizou Com o especial Galera Quase Que ele tomou punição Meu Se o K Consegue esquivar ali Ele ia tomar A virada O Baluzi está fazendo Os combos Hoje do Andy Mas não está finalizando Com o especial Está sendo Um pouco estranho Acho que já A terceira É a quarta vez Que ele faz ali o combo Daí não finaliza Com o DM Eu falo isso Porque é difícil A gente ver o Baluzi Fazendo combos Assim né Sem ser finalizando Com o especial Então Acho que umas Três ou quatro vezes Hoje já Que ele fez isso né Olha só Kazumi com quatro Barras O Andy Prestes a encher A sua terceira Bela punição aí Colocou no canto De tela Na moral Olha só Esse combo Do Andy Galera Mais uma vez aí O Baluzi Consegue levar A Kazumi Sem tantas dificuldades O que deixa A ficha totalmente Favorável para ele Agora a gente tem aí Andy versus Nameless Baluzi no seu segundo O Naruto já está No último Belo especial Aí na cara Do Andy Deixando ele aí Com menos de 50% Do HP Baluzi também Está só esperando Uma brecha Tentando uma chance Para encaixar O seu combo Mas Naruto Fazendo um jogo Bem fechado Se defendendo Muito bem E olha só Conseguiu finalizar E é isso aí Agora a gente tem aí Os dois aí No seu último Mais uma vez A cena O filme se repete Nameless versus Chris Nameless com quase 4 barras O Chris já está Com 4 Prestes Em ser a sua quinta Olha só Olha só Colocou no canto Foram para o meio Novamente Está um esperando O vacilo do outro Para entrar o combo E o Naruto consegue Encaixar o combo Do Nameless Galera Na moral Que virada foi essa De Nameless E assim O Naruto Completando sua Quinta ficha 5x5 Que a gente tem aí O empate Na FT Naruto conseguiu buscar Estava 5x2 ali Ele conseguiu buscar Completando aí A sua Quinta ficha Bitby 3 Aí para cima Do malzinho E é isso aí Galera Na moral Olha o nível Dessa FT E você ainda não Deixou o like Você que ainda não Deixou o like Meu aproveita ainda Que estamos no meio Do vídeo No meio da FT Deixa o seu like Comenta aí também No final O que você achou Olha isso Na moral Galera Que aproveitamento Ali de como Foi esse Lindíssimo Agora do K E é isso aí Conseguiu levar a Yuri Cara Agora quem precisa Fazer alguma coisa Quem precisa Fazer alguma alteração Alguma mudança É o Balzi A Yuri já deu Não está colocando Três fichas Onde ela não faz Nada contra o K Não sei porque O Balzi ainda não mudou Não mudou Pelo menos a ordem A Yuri Já era Se ele continuar Mantendo a Yuri Em primeiro Ela está sendo Um boneco morto Então Complicado Para ele Belo Vai conseguir Virar o jogo Desempatar Aí a FT Vamos ver se o Balzi Consegue Virar Cara vai ter que jogar Muito Vai ter que Mitá Para conseguir Virar Reverter Esse quadro Reverter Essa situação Olha só Belo combo Do Chris Naruto Mantendo a distância Ali agora Fazendo o jogo No estilo Japão Os jogadores Do Japão São os jogadores Mais focados No posicionamento E não Naquele Ataque Exagerado Só tem um jogador Que se diferencia Muito dos jogadores Do Japão É o Cap O jogo do cara É muito bonito O jogo dele É totalmente Diferente da galera Do Japão Ele lembra muito Os jogadores De Taiwan O jogador É um dos jogadores Do Japão Que eu mais gosto Inclusive Ele se destaca Muito dos outros Porque Não só No estilo De jogo O estilo De jogo Eu não diria Que é um destaque Porque assim Cada um Tem um estilo De jogo Não acho Que todo mundo É obrigado A ser Extremamente Ofensivo Não Mas assim O jogo dele É diferente Dos caras E os bonecos Que ele joga Também Ele se destaca Nos bonecos A galera do Japão Na maioria É Kakazumi Nameless Difícil você ver Um jogador de Japão Não jogar com esses bonecos Já o Cap Joga com bonecos Totalmente diferente É Chris Kusanagi E o Ka Também Então assim São bonecos Que é Chris e É um boneco Que você praticamente Não vê Ninguém jogando Então Isso é um dos diferenciais Do Cap Joga de Iori Também É um jogador Sensacional Um dos meus Preferidos Da galera do Japão E olha só O que eu falei Para vocês Balzi fez a mudança Finalmente Tirou a Iori Colocou agora o Ryo No trio Já estava na hora Já estava na hora De fazer essa mudança Colocou o End Em primeiro Olha só a diferença Que está dando Vocês veem ali Que o Ka Estava levando os dois Primeiros dele Tranquilamente Dessa vez ele colocou O End Em primeiro Já tirou Quase o life Inteiro Do Ka Então é isso Essa mudança Já estava na hora Já passou da hora Porque o Naruto Conseguiu virar o jogo Fez a sua sexta ficha Quatro fichas seguidas Olha só Bela visão Agora com o Ka Fez o Horyuk Cancelou no especial E o Naruto Vem para cima Coloca a pressão Para cima do Chris Na moral Galera Olha só Essa pressão De Ka Meus amigos O que que é isso Eu achei que agora A mudança do Balzi Ia ter um Um efeito Né Mas cara Ele mudou tudo ali Ele mudou a ordem Colocou o End Em primeiro Tirou a Yuri Colocou o Chris em segundo Mas o Ka Passou o carro ali E agora ele foi forçado A fazer aquele combo Lindíssimo do Rio E Finalmente conseguiu Levar o Ka Depois de muito trabalho Depois de muita dificuldade Cara O Ka está sendo De fato Uma pedra no sapato Agora para o Balzi Olha só o Horyuki Olha isso Vocês viram ali Essa punição da Kazuma Você não vê praticamente Ninguém fazendo Fazer o gancho dela E depois pular com o soco É algo que É raro pegar isso aí Muito difícil Na moral galera Não teve jeito aí Agora para o nosso amigo Balzi E assim o Naruto Completa sua Sétima ficha Na moral galera Beat by 5 Cara O cara estava perdendo De 5 a 2 Ele virou para 7 a 5 Balzi com grandes problemas Aí agora né Para conseguir Virar o jogo Para conseguir reverter Essa situação Está difícil para ele aí agora Complicou E muito a situação dele Belo Em combo Do Ka Levantou para o alto Bela punição aí Com o Ka Tirando muito Life do End É galera Complicou muito Para o Balzi A situação dele aí Está difícil Ele não está conseguindo Passar do Ka O Ka Colocou um jogo aí Neutralizando totalmente O jogo do Balzi Neutralizou totalmente O jogo agora do Balzi Está complicadíssimo Para ele aí O jogo agora do Tornado Eu já acho que você já consegue O jogo agora doiries Então, ele guerra toim Desenco Levantou Naい Veja At É isso aí Conseguiu levar o K finalmente né Depois de muita luta Depois de muita dificuldade Olha só mais uma vez ali Ele faz a punição da Kazumi Ambos agora no seu segundo personagem A gente tem aí Kazumi versus Ryo Olha só Tentou levar pro canto de tela Ryo com menos de 50% do HP A situação vai ficando complicada aí pra ele Olha só Se posicionando muito bem aí Agora o Bauzi fez o Roryuki Na moral galera Um dos melhores Roryukes aí também O do Ryo né O Roryuki dele aqui cara Lembra bastante O Roryuki dele na 98 Ele no start né Cara na 98 O Ryo no start Tem um Roryuki que Meu Ali é um Roryuki roubado aí E aqui lembra muito né Aqui não chega a ser igual O de lá Mas O Roryuki dele aqui É muito bom cara O tempo de recuperação É muito rápido Olha só Colocou no canto de tela E ele finaliza com o Roryuki Bela finalização E é isso aí Jogou muito bem Agora a gente tem aí Nameless versus Chris Ambos os jogadores aí No seu último personagem Vamos ver se Quem é que vai levar essa Será que finalmente o Bauzi Vai conseguir quebrar esse beat Vai aí De 5 fichas do Naruto Olha só Aplicou o CID Continuando pra cima Levou pro canto de tela Lembrando esse combino De 50% do Life O Chris também Estão aí Um esperando Os dois aí né Um esperando uma brecha Do outro aí Pra finalizar o combo Tentou fazer o Chain Combo ali Acabou não dando certo Tentou agarrar Que vacilo Do Bauzi Agora Esse agarrão do Chris É muito bom Porém também É muito arriscado E nessa Ele acaba de perder Mais uma ficha Naruto Com beat by 6 8x5 Está uma Uma ficha aí Agora de chegar No match point Que FT galera Que recuperação Incrível Foi essa aí Agora do Naruto Você que tava No vídeo Ainda não deixou O like Galera A gente estamos Caminhando aí Pro final Pra reta final Do vídeo Meu Deixa o seu like Não esqueça De comentar aí Também O que você achou Olha só Bela punição Aí com o Andy Foram pro meio De tela Mais uma vez Bauzi foi forçado Ali a gastar Uma barra Pra sair da pressão É isso aí Conseguiu Finalmente Ele conseguiu Tirar esse K Né Com o primeiro boneco Aí tá muito difícil Cara Tá difícil demais Aí pra ele Enfrentar esse K Depois que o Naruto Colocou o K Em primeiro ali Foi a deixa Foi a Foi aonde O O Bauzi Teve grandes dificuldades Aí né Trocou até o trio Esse que na minha opinião É o trio oficial Do Bauzi Cara Pra mim É Andy Hio e Chris Eu diria que é o seu trio oficial Né É lógico Ele tem uma Yuri Muito forte Uma Vanessa Muito boa Mas Pra mim Esse é o trio dele Sem dúvidas É aí o trio oficial Olha só O Andy Com menos de 50% Ainda assim Tirando muito Life da Kazumi Galera Olha só Esse aproveitamento De barras Lindíssimo Aí agora Do Bauzi Que começou jogando Muito bem Agora nessa ficha Finalmente O Naruto Conseguiu tirar o Andy O Andy Agora Meu Andy Orocha Aí na partida Jogou muito bem Posicionamento Realmente incrível E é isso Olha só O Naruto Já começa O round ali Fazendo um combo clássico Finalizou com o HSDM Tirando muito Life aí Do Ryo Colocou no canto De tela Ambos estão com Praticamente A mesma quantidade De HP E olha só Quase que o Naruto Vira ali o jogo Ficou meio receioso De aplicar o golpe Ali no Ryo Afinal de contas Aquele golpe do Ryo Muitas vezes Acaba cortando O do adversário E tendo a prioridade Ali Então prefiro não arriscar Responsabilidade agora Toda pro Nameless Está com duas barras É bem provável Que ele vai tentar Levar o Ryo Sem gastar essas barras Olha só Belo aproveitamento Ali agora De counter Olha só O combo do Ryo E eu achei Que ia vir um SDM Dessa vez Ele não perdoou Fez o SDM Conseguiu finalizar Lindamente Finalmente Ele conseguiu Quebrar esse beat Vai aí De seis fichas Do Naruto Finalmente Né cara Tava na hora Já E assim Bolzinho Completando sua Sexta ficha Oito a seis Placar de duas fichas Aí de diferença Naruto está a um ponto De chegar no match point Olha aí Começou o round Já com o Roryuki Sensacional Olha só Levou pro canto De tela Bela punição Aí agora Com o Andy É isso aí Finalizou muito bem Bela punição Agora com o Andy Jogou de uma maneira Realmente incrível Finalizou de uma maneira Sensacional E é isso aí Bela finalização Ficha favorável Pro Balzi Levou o primeiro personagem Quase de perfect Olha só O combo clássico Da Kazuma Aquele combo De duas barras Que tira Muito Pouco Life É isso aí Belo combo do Ryo Mais uma vez aí Finalizou com o SDM Deixando a Kazuma Tonta E ele consegue Finalizar Bela finalização Finalização Sensacional Na moral Galera Que finalização Realmente incrível Ficha favorável Pro Balzi Será que dessa vez Ele consegue completar Sua sétima ficha E assim ficar Um ponto aí De empatar FT novamente Olha só Colocou o Nemelis No canto Ele vai ficando Sem HP Está com menos De 50% Do life Olha só Fez o Roryuk Ele finaliza Com um especial Lindíssimo Finalização Extraordinária É isso aí Conseguiu tirar o Ryo Chegando aí no último Ambos agora no seu último Vamos ver se finalmente Vamos ver se finalmente O Naruto consegue Chegar no match point Ou se o Balzi vai fazer a sua sétima ficha Olha só Olha só como lindíssimo Do Chris Ele finaliza com o SDM Bela finalização Mais uma vez É isso aí Conseguiu virar Completando sua sétima ficha 8x7 Balzi agora Se aproximando cada vez mais No placar Diminuindo aí Para uma ficha de diferença Olha só galera O nível dessa FT FT lindíssimo FT de altíssimo nível Os dois jogadores aí Tendo um desempenho Sensacional Olha só Bela punição aí Agora com o Ka Balzi também Tendo uma recuperação Muito boa aí Tendo uma recuperação Muito boa Com o End Conseguiu aí Equilibrar um pouco A partida Porque cara O Naruto colocou Um jogo ali De K Que foram 6 fichas seguidas Olha só Colocou no canto De tela Bela punição Com a Kazumi É isso aí Conseguiu levar o End O End Não conseguiu fazer muita coisa Não conseguiu tirar muito Life Finalizou E agora a gente tem aí Kazumi Versus Ryo Ambos no seu segundo Olha só Olha só Colocou no canto De tela Ryo com menos de 50% Do life Kazumi ainda está com Life quase cheio Olha só Levantou pro alto Agora é a hora Agora é a hora do posicionamento Ryo é um boneco Fortíssimo em posicionamento Se aproximar desse boneco É muito difícil Dá muito trabalho O Naruto consegue Finalmente finalizar Ficha favorável Pra ele Se vencer Agora completa a sua Nona ficha E assim Match point Na moral galera Olha o nível Desse FT Como eu falei pra vocês Eu não tinha dúvida De que seria Uma FT muito difícil E o Naruto começa Fazendo um estrago Aí no HP do Chris Deixando ele com Menos de 50% Olha só Conseguiu agarrar Continua indo pra cima E aquele combo clássico Do Chris Finalizado aí Com um HSDM Na moral Que FT é essa Meus amigos Combo Lindíssimo do Chris Bela finalização É isso aí Bela finalização Do Naruto Finalmente completando Ficha 9 a 7 E assim Finalmente chegando No match point Será que a gente Vai ter o desfecho Da FT Galera Finalzinho do vídeo Finalzinho da FT Você quer dizer Não deixa o like Deixa o like Não se esquece De comentar aí Também O que você achou Seu comentário Ele é muito importante É isso aí É isso aí Conseguiu Conseguiu É isso aí Bela finalização Cara Cara Complicou Agora Os dois Os dois estão No seu segundo Praticamente a mesma Contidade De life Olha só a ação fica complicada aí pro Balzi, tomando muito cuidado, não pode mais perder, né, se perder, vai ser a deixa aí, vai ser a finalização, galera, e a Kazumi leva mais uma aí, na moral, Balzi vai ter que imitar agora, vai ter que jogar muito bem aí, pra conseguir virar o jogo, hein, vai ter que, cara, vai ter que fazer o impossível aí, pra conseguir realizar essa virada. Olha só, belo combo do Krize, ele finaliza a finalização, espetacular, e é agora, hein, os dois jogadores aí no seu último Olha só, errou o Roryuk, o Balzi não perdoa, não perdeu a chance aí, finalizou, Nemelis no canto de tela, olha só, conseguiu encaixar o combo no finalzinho, o combo clássico, e ele finaliza com o DM, olha só que situação, galera, na moral, pressão violenta aí, agora do Nemelis, e o Naruto consegue finalizar, meu Deus do céu, que finalização espetacular, o Balzi não quis gastar a barra ali, né, preferiu tomar a pressão ali, nessa pressão ele acabou perdendo, Naruto conseguiu finalizar, completando sua décima ficha, 10 a 7, meu Deus do céu, olha só, essa FT, galera, olha o nível dessa FT, FT lindíssima, FT de altíssimo nível, cara, ambos os jogadores aí apresentaram um desempenho espetacular, cara, jogaram muito bem, essa é aquela FT que você fica tipo, ansioso ali, né, o tempo inteiro, é uma FT que dá muita atenção, né, afinal de contas os jogadores aí, cara, jogaram muito bem, né, é uma FT muito disputada, é, na verdade, a FT, é, do, do Naruto e do Balzi, como eu falei, né, é sempre uma FT muito difícil, uma FT muito disputada, né, e assim, a gente tem aí, né, o desfeche 10 a 7, né, foi um placar muito bom, placar muito próximo, as lutas deles são com placares bem próximos, normalmente, né, e, enfim, é, são dois jogadores aí que não dá nem pra falar quem é melhor, né, cara, os dois jogadores aí são sensacionais, como eu falei lá no começo, cara, o Naruto é um jogador muito forte, né, eu acredito que atualmente, cara, é um dos jogadores aí que os caras tem mais dificuldade pra enfrentar, né, porque o jogo dele é muito forte, né, ele é um jogador muito forte, ele tem um trio muito forte também, né, o seu trio, Kaka, Azuminem, eles são bonecos aí, cara, que pra você enfrentar um deles já é muito difícil, né, imagina você enfrentar os três, então, cara, total admiração aí, né, tanto pelo Naruto como pelo Bauzi também, que é um jogador aí que joga com bonecos aí diferenciados, né, bonecos que praticamente ninguém utiliza e ainda assim consegue colocar jogo aí pra cima dos caras, né, consegue aí dar bastante trabalho, e é isso aí, jogou muito bem, né, foi uma FT sensacional, né, é aquela FT ali que a gente gosta, né, essas FT aí com placares aí muito próximos são sempre as melhores, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, meu, deixa o like no vídeo aí, aproveita no finalzinho, deixa o like, comenta aí também o que você achou e se inscreva, beleza, e é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu, fui! e aí e aí Obrigado.